Música Sem dúvida o que é, nos mostram de fazer, nossa oração, toda a impedição. Faça o meu querer, graça e como em ti, segurança vem nos dar. Em nossos corações, partemos do amor. E assim a escuridão, não vai nos separar. Faça a oração, que decidir as mãos. Faça o meu querer, graça e como em ti, segurança vem nos dar. Se abrir, em justiça, te abrir, teu pão se abrir, teu plano em mim. E aí, em justiça, te abrir, teu pão se abrir, teu plano em mim. Em nossos corações, partemos do amor. E assim a escuridão, não vai nos separar. E assim a escuridão, não vai nos separar. E assim a escuridão, não vai nos separar. Segurança vem nos separar. Segurança vem nos separar. E assim a escuridão, não vai nos separar. E assim a escuridão, não vai nos separar. Amém.